Boa noite Brasil, boa noite a todos, começando o show do esporte. O show de artistas começa com grandes jogadores. O Verdugo e a Malíria em 2013, aqui no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. Terra do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos. E da diretora artística da Rede Globo, Isabela Farias. Bararararara, barararara, começa o show de artista, o show do esporte com o Verdugo e a Malíria. E aí o Júnior César está jogando, ele que ainda continua no galo. Ricardinho, o veterano, pentacampeão no mundo. Está aí o Raji, o eterno camisa 10 da Romênia dos anos 90. Está aí o de Estepa, no grande Lima do Arte. Está aí o Fred. E aí o Adilson Batista joga para fora. Está aí o Fred, o artilheiro Fred. Está com um visual diferente, até o camisa 9 mais importante da história do Fluminense. Ninguém veste mais gols que o Fred no Fluminense, desde que eu me entendo por gente. Vamos lá. Show do esporte com o goleiro Cacilhas. Ele que é o melhor goleiro do mundo. Está podendo tudo. Só falta o José Mourinho levar um pé na bunda no Real Madrid. Hugo de Leão, o eterno capitão do Grêmio. Ricardinho. Está aí o Júnior César. No pé do Ricardinho. Júnior César bateu no gol. E o Felipe. Boa, Felipe. E aí o de Estéfano, parceirado. Valeu, de Estéfano. Valeu. Grande Sassá Mutema. Grande Lima do Arte. É o show do esporte. Olha o perigo. Está aí o Hugo de Leão. Capitão, campeão mundial em 83. Ele que levantou a taça histórica em 83. E aí o Júnior César mandou para vora. O goleiro Felipe defendeu. Está aí de Estéfano. Tem o Fred pedindo de Estéfano. Capitão e Vilha. E o Fred não conseguiu chegar. Capitão e Vilha também campeão na Espanha. Também participou do mundial em 2010. Capitão e Vilha que se despediu da seleção espanhola. Em 2012, no ano passado. Talvez ele volte para disputar a Copa das Confederações. Ou ir também a Copa do Mundo. Só que o cara levou a Espanha a ganhar o mundial. E entrou para a história. Como o Dom Pedro I entrou para a história ao declarar a independência. E o goleiro Felipe está jogando. Charles Guerreiro. Grande, além da Charles Guerreiro. De Estéfano. Fred. Olha a jogada. Será que o gol vai sair? Olha o gol do Capitão e Vilha. Cacilhas. Capitão e Vilha tentou fazer. E aí o Cacilhas se defendeu. Hugo de Leão. Grande Hugo de Leão. Olha a jogada. Hugo de Leão passou a bola. Vamos lá. Hugo de Leão. Capitão. No pé do Keirerson. Valeu, Keirerson. Keirerson que é o atacante. Que sempre esforçado. Jogou no Palmeiras. Teve uma boa passagem no Palmeiras. Em 2009. Está aí o de Estéfano. Bolão. Cabeçada do Hugo de Leão. É o show de artistas. Se vocês quiserem contratar o Gavião do Aterro para fazer a sua narração. Olha aí. Hugo de Leão. Valeu, Hugo de Leão. Parabéns, Hugo de Leão. 30 anos de título mundial do Grêmio. O grande Hugo de Leão vai ser homenageado, se Deus quiser. Está aí o Fred. Sávio. Camisa 10 do Centenário. Hoje está literalmente com a 10. Adilson cabeceou o Hugo de Leão de novo. Júnior César. Ricardinho. Ricardinho para Cerrado. Lá vai Sávio. Camisa 10 do Centenário para o Fred. Hoje o Fred está com a 11. Passou para o Volta e Minhoca. Volta e Minhoca. Valeu, Volta e Minhoca. Gou o lateral. Adilson joga bravora. Volta e Minhoca que jogou no Flamengo. Vai cobrar o remesso lateral. Filipe é um grande jogador. Olha o jogador que vai. Não deu. Cápteirvilha. Cápteirvilha. De Stéfano. Cuidado de Stéfano. Cuidado. Velha jogada. Esse aí é o Sávio. Lateral do Amarilha com o Hugo de Leão. Velha jogada. Júnior César. Bateu para o gol. Pega, Filipe. Filipe. Boa defesa do Filipe. Vai, vai, vai. Pode ir, vai. Pode ir, João. Você é mais alto. Descantei alguém aqui. Vai, olha o gol. Defendeu o Ricardinho. Chutou o Filipe. Defendeu. Voltou no Ricardinho. Foi para a grade. É tiro de meta. Vai mais um, vai mais um. Show do esporte. Jogadores talentosos. Artistas talentosos do futebol. Esse é o Sávio. No pé do Fred, o artilheiro, o centroavante, que jogou... Eu dispenso apresentações. Então, Capo de Vilha. Capo de Vilha, campeão pela Espanha em 2010. Capo de Vilha. Fred. Queijo só na marcação. Charles Guerreiro. A lenda. A lenda Charles Guerreiro. O retorno de Charles Guerreiro. Que jogou no Flamengo e no Vasco. E no Fluminense dos anos 90. A lenda. A lenda do Pará. Pelo menos ele, pelo menos, honrou bem o estado do Pará. Não é verdade, Jader Barbalho? Tiro de meta para o goleiro Filipe. Queijo só não foi bem nessa, Felipe defendeu e toca a bola no Charles Guerreiro. Aí tirou o Adilson. Charles Guerreiro. Sávio. Camisa 10 do Centenário do Flamengo. Felipe. Felipe. O goleiro Cacilhas. Hugo de Leon, o ídolo. O grande capitão do Grêmio. Adilson também foi capitão do Grêmio em 95. Os dois capitães do Grêmio que levantaram os históricos títulos da Libertadores. Os títulos mais importantes do Grêmio. Além do Mundial, que o Hugo de Leon também levantou em 83. Está aí o Júnior César. Hugo de Leon. Volta no Júnior, volta no Júnior. O Júnior César de novo. Vai Júnior César, contra o Sávio. Passou para o Keggson. Olha o Keggson, Felipe. Valeu, Felipe. E aí o Charles Guerreiro chutou para frente. Foi o Sávio, desculpa a nossa valha. Foi o Sávio. E aí o Fred chuta no Hugo de Leon, ganhou o lateral. Alguém ganhou para o Hugo de Leon. Foi o Fred que chutou nele. Bateu no Fred de novo e é a bola do Hugo de Leon. Está aí a Dilso Batista. Verdugo, zero, Amarilha, zero. Ricardinho. No pé do Júnior César. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Rági. O experiente romano, ídolo no Galatasaray da Turquia. Foi campeão na Copa da UEFA pelo Galatasaray. O Rági. Em 2000. O Rági levantou o Galatasaray. Levantou a seleção da Romênia. O Rági é um grande nome do Futebol Mundial. Olha a jogada. Está aí o Ricardinho. Passou a bola. Passou pelo Fred. Ricardinho demorou demais. Demorou demais. Ei, meu Deus do céu. O Sávio cortou, mas a bola é do Júnior César. Está aí. Rági de novo. Rági passa a bola para o Keirson. E tirou o Catervilha. Está aí o Walter Minhoca. O Walter Minhoca na ponta direita. Chuta no Adilson. E o Adilson joga para fora. Jogada de Walter Minhoca. De Stefano. O grande Sassamutema, o de Stefano. Olha o Sassamutema. Olha aí. Olha o gol. Olha o perigo. Tirou o Guderão. Lateral vai ser cobrado pelo experiente Walter Minhoca. Aí o Sávio. Olha aí. Olha o Walter Minhoca. Desviou no Júnior César. Os jogadores do Amarilha estão no desespero. Estão nervosos. O Verdugo está atacando com o Catervilha. Olha o Alcísio. Vou marcar só o Alcísio. Rebantamento. Pegou. Cacilhas. Olha a jogada. Quem é que vai? Olha o Raji levantando. De Stefano tirou. Sávio chutou para frente. Você vê que hoje... O Cacilhas está jogando o goleiro Cacilhas. Olha a jogada. Olha o perigo. Raji no pé do Júnior César. Carrega. No pé. Raji. Carregou. E o Raji. Por cima do Fred. Fred. O Fred ficou mais esperto. E o Fred ganhou. E o Fred chuta para frente. Walter Minhoca. Walter Minhoca carrega. Lançamento. De Charles Guerreiro. Cabo de Vilha. Para o Fred. Olha o que o Fred quer começar a fazer no gol. E o Adilson. Os batistas vão acabar para fora. Faltou o Adilson no Grêmio. O Adilson desfalcou o Grêmio na última... No Grenal. No campeonato gaúcho especial que fizemos. E aí o Sávio bateu para fora. Mas o Adilson falou que volta... Na revanche que o Grêmio... Os gremistas querem contra o Internacional. Vai ser um jogo histórico. Grenal do... Grenal Carioca. Impressionante. Olha a jogada que vai. Olha o perigo para fora. O goleiro Cacilhas vai jogando. Cacilhas. Esse Cacilhas é bom demais. Olha aí o Adilson. Hugo de Leão. Vai, capitão. A torcida gremista quer ver o Hugo de Leão fazendo... Fazendo mais um golaço. Foi emocionante para os gremistas... Para acompanharem o Hugo de Leão de voltando a jogar pelo Grêmio. É da jogada. Cabo de Vilha. GOOOOOOOL do Verdugo. É dele, Capdevilha. Capdevilha. Abriu para cá. Capdevilha. Faz um a zero para o Verdugo. Juntou na saída do Cacilhas. E o Cacilhas, coitado, não pegou essa. Um a zero Verdugo. Gol de Capdevilha. O veterano jogador. Capdevilha, o veterano jogador da seleção espanhola. E o Amarillo já está jogando com o Ricardinho. Beleza, Ricardinho. Beleza. Está tudo bem, Ricardinho. Está tudo bem. E o show tem que continuar. Esse é o Charles Guerreiro. A lenda. Olha a jogada. Olha o perigo. Olha ali. Que jogada do Walter Minhoca. Chutou no Adilson. Walter Minhoca, que é jogador do time... Jogou muito tempo no Flamengo, né? Volta a Minhoca. Olha o Capdevilha de novo. O Capdevilha está em todos. O Capdevilha corre. O Capdevilha vai pela direita, vai pela esquerda, vai pelo meio. E essa aí é a bola para virar fora. O Cacilhas está jogando. Ricardinho. Raji tentou. A bola é do Fred. Cadilson. Hugo de Leão. Capitão Hugo de Leão. A Dilson vai o outro. Capitão. Boa bola. Raji passou para o Hugo de Leão. Ricardinho. Chutou no... Bateu nas mãos do Sassamutema. Bateu no Sassamutema essa. É penalti. Ai, Sassamutema. Ai, Lima Duarte. O de Stefano fez o pênalti. Ricardinho bateu. E o Felipe defendeu. O Ricardinho bateu bem. Mas o Felipe foi mais esperto que o Ricardinho. E evitou o gol do Ricardinho. Defendeu a cobrança. Olha o Hugo de Leão. Quase o Hugo de Leão empatou o jogo. Mas a bola foi para fora. Se vocês quiserem me contratar para fazer a narração do seu jogo. Podem ligar para o meu telefone. Rio de Janeiro. 0 operadora 21. 8 3 4 0 4 7 7 8. Carceiras defendeu o Júlio do Volta da Mioca. O e-mail. Gaviãoaterro.2007 Arroba gmail.com Olha aí, olha aí. O Wilson perdeu. O Orkut é Gavião Aterro 2012. O Facebook é Gavião Aterro. Vocês podem entrar em contato. O Orkut, Gavião Aterro 2012. O Facebook é Gavião Aterro. Vamos lá, gente. Olha a jogada do Ricardinho. Vai, Ricardinho. Você é um talentoso jogador. Um grande nome. Ídolo corintiano. Passou a bola para o Júlio César. Hugo de Leão. Vai, Hugo. Hugo de Leão. Hugo de Leão. Segura. Adilson, Hugo de Leão. Cacilhas. Júnior César. Olha a jogada do Ricardinho. Será que o gol vai sair? Quei, Wilson. Tá bom. Tirou de meta. Gudeiro Felipe. Fred. Fred que é o dom da bola. É o cara. Tá aí o Walter Minhoca. Sávio. Olha a jogada. Olha o Perego. Levantamento. Ô, Fred. Não deu. Cacilhas defendeu. Olha o Perego. Estefa não sai jogando. Olha a jogada. Olha quem jogada não... Olha aí. Lateral. Olha o Charles Guerreiro. É, o Charles Guerreiro é o homem das surpresas. Eu vou sempre surpreendendo o Charles Guerreiro. Charles Guerreiro que foi histórico no Flamengo nos anos 90. Lá vai Raji. Hugo de Leão. Hugo de Leão. Adilson. Ricardinho. Olha aqui, ó. Só na esquerda. Passa, Tim. Olha a jogada. Valeu. Valeu a tentativa do Raji. Bola do Verdugo. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o primeiro break. E voltamos em seguida com um show de artistas aqui na internet. Voltamos em seguida com um show de artistas.